Quem procurou os postos de saúde de Teresina na manhã de hoje teve uma desagradável surpresa. Todos esses postos amanheceram de portas fechadas. A população reclama que não houve um aviso. Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, moradores do bairro Vermelha, na zona sul da capital, procuram a unidade de saúde da família e se deparam com as portas fechadas. Não há sequer um aviso sobre o não funcionamento após o feriado. A dona de casa, Janaína Gomes, que está grávida, veio em busca de vacina para ela e para a filha, mas perdeu a viagem. Ontem que foi feriado era para estar fechado, e hoje não é feriado. Não tem nenhum aviso aqui também? Não tem nenhum aviso, aí deveria pelo menos comunicar. É errado, eu acho errado, isso é um absurdo. Este aposentado, que precisa da receita para comprar o remédio controlado, vai passar o fim de semana sem o medicamento. No meu caso aqui, que eu pego o remédio controlado, eu estou depressivo, e esse remédio só é servido na farmácia, só é vendido na farmácia, porque eu pego aqui para ter um desconto na farmácia. A unidade de saúde do Memorare, na zona norte, também teve funcionamento reduzido essa semana. Não sei se é porque enforcou, não sei se é porque... O Centro de Saúde do Planalto em Inga, na zona leste, descobre que não está tendo atendimento por conta do ponto facultativo. Mas no decreto número 15.903, o prefeito alerta que serviços essenciais, como os de saúde, não devem ser afetados pela decisão. A prefeitura alega que as unidades trabalham na atenção primária, e apenas serviços de urgência, como o SAMU e as UPAs, são obrigados a funcionar. Casos como o do senhor José Gonçalves, que precisa de remédio para a pressão alta, não são considerados emergenciais. Nós não podemos virar o juiz dos outros, nem os outros podemos fazer nada, né? Vai ter que esperar até segunda agora? É o jeito, mas eu compro lá, eu compro lá o encontro para a gente poder receber, né? Porque saúde não pode esperar. Pode não, eu compro lá, compro ali na farmácia. Pode não, eu compro ali na farmácia.